A CIDADE NO BRASIL Como quem sorve uma taça de preciosa bebida Saboreio lentamente, cada hora, cada dia Nas coisas que tão somente fazem a minha alegria Não tenho medo de nada, porque vivo minha vida Como quem sorve uma taça de preciosa bebida Saboreio lentamente, cada hora, cada dia Nas coisas que tão somente fazem a minha alegria Eu te dou um forte abraço, eu canto, eu digo um agrado Tudo pra ver teu sorriso, o teu sorriso é sagrado E às vezes apenas isto é luz que dissipa a treva A gente leva da vida, amor A vida que a gente leva A gente leva da vida, amor A vida que a gente leva A gente leva da vida, amor A vida que a gente leva Não tenho medo de nada, porque vivo minha vida Como quem sorve uma taça de preciosa bebida Saboreio lentamente, cada hora, cada dia Nas coisas que tão somente fazem a minha alegria Eu te dou um forte abraço, eu canto, eu digo um agrado Tudo pra ver teu sorriso, o teu sorriso é sagrado E às vezes apenas isto é luz que dissipa a treva A gente leva da vida, amor A vida que a gente leva A gente leva da vida, amor A vida que a gente leva A gente leva da vida, amor A vida que a gente leva A gente leva